Boa noite, senhores. Estou de volta com vocês. Hoje o assunto é casamento, ainda dentro do direito matrimonial para turma de direito de família. Vamos falar um pouquinho sobre os efeitos do casamento, eficácia do casamento e os direitos estabelecidos e deveres estabelecidos no artigo 1566 do Código Civil, que, dentre outros, coloca como sendo o dever do casamento, inciso 1, a fidelidade recíproca, inciso 2, a vida em comum no domicílio conjugal, inciso 3, a mútua assistência, inciso 4, o sustento, guarda e educação dos filhos e inciso 5, respeito e consideração mútua. Isso aqui nós vamos por partes. Os vídeos não serão longos, senhores. Eu geralmente os gravo à noite, não importando o horário que eles são transmitidos ou acessados. Isso tem uma razão simples de ser e que eu pretendo explicar nesse um pouquinho de tempo e de paciência dos senhores. Existe uma demanda muito grande pela internet e, como já é sabido dos senhores, a nossa banda de internet não aguenta. Então, inevitavelmente, muitos dos suportes que estão sendo ofertados aos senhores, com o tempo, vão sobrecarregar ou parar. Por isso, optei por esse modo pouco eficaz, digamos assim, porque tem outros melhores, como teens, de lecionar para os senhores. Porque eu duvido que aguentemos muito tempo. Talvez isso já seja fruto da maturidade, mas, certamente, como não houve investimento nesse setor, nesse segmento, não há de se esperar. Muita internet dos senhores já está também devagar ou intermitente e isso vai acontecer. Isso é uma questão de tempo. Por essa mesma razão que eu pedi que formassem as duplas, senhores. Até porque muita gente não tem pacotes de internet e tem dificuldade de acesso a livros. E essa docente é muito sensível a essa realidade que não pode ser ignorada. Então, por isso, fiz as questões, estou disponibilizando o material, faço as aulas com o maior prazer. Tá bom? Os senhores vão ter, junto com essa aula, que está sendo disponibilizada aqui pelo YouTube, um material, um texto sobre monogamia. E, junto com ele, uma atividade, uma questão simples para ser respondida. Tá bom? Do texto eu não vou falar ainda. A gente fala na próxima aula. Hoje nós vamos falar exatamente desses deveres recíprocos. Ora, a primeira coisa que eu gostaria que os senhores entendessem é que esses deveres recíprocos estão adestritos ao casamento e não a todas as entidades familiares. Senão, os senhores já vão se deparar com um grande problema no inciso 1, que é a fidelidade recíproca. A fidelidade recíproca, ela faz sentido se você adota o casamento ou a união estável. Se você adota outras formas de entidades familiares que escapam a regra desta fidelidade por conter mais uma terceira pessoa, por exemplo, então aí realmente não há que se falar desse requisito. Existem duas vertentes aí quando a gente fala de deveres conjugais. Tem aqueles que entendem que o Estado não deveria se intrometer nessa esfera, porque essa esfera mais privada de um ser humano é exatamente essa esfera íntima dizer quais são os deveres e direitos dentro de um casamento. Outros entendem que o Estado faz bem em pautar regras mínimas. Então, vamos deixar bem claro duas coisas. Esses deveres não são exaustivos, esse rol não é exaustivo, ele é um rol exemplificativo, ele é um rol mínimo, digamos assim, daquilo que se espera de uma conduta dentro do casamento. Este é um ponto. O segundo ponto é que, obviamente, e aí tem uma outra ala da doutrina, dizendo, olha, o Estado tem que pautar isso sim, porque, afinal de contas, o casamento é um instrumento essencial ao Estado. Esse assunto nós abordamos. Aqui, como eu estou naquela parte da sessão flashback, em que a gente retoma os últimos episódios, que já faz muito tempo que não nos vemos, então, eu só estou aqui retomando essa parte em que paramos nessa disjuntiva dessas duas vertentes da doutrina que pontuam aí por pontos tão dispares, né? Uns entendendo, e aí depende do lado conservador ou liberal dos senhores, não tem certo ou errado, que, quando se fala em deveres do casamento, obviamente, fica restrito ao casamento, e essa é uma pauta mínima, ou é que isso é exigível? Porque, quando se fala em débito conjugal, isso soa super mal, pelo menos para mim, né? Para os senhores, eu não sei. Falar em débito conjugal é uma coisa complicada, até porque o débito conjugal, como se chamava antigamente, dizia muito mais respeito ao exercício da sexualidade. Então, era exatamente o furtar-se a prática do sexo com o seu cônjuge. Isso era considerado débito conjugal, e a gente já conversou sobre isso, não era considerado estupro dentro do casamento. Eu tive, inclusive, dificuldade para publicar um texto meu sobre estupro no casamento, porque não era considerado estupro, era considerado um direito do marido de exigir o débito conjugal. Ou seja, a esposa tinha o dever de, uma vez que havia o parecer da fidelidade recíproca, de comparecer, como diziam os antigos, com aquele péssimo vocabulário, mas que todo mundo sabe exatamente o que significa. Aqui, obviamente, isso daí mudou com o tempo, hoje nós temos entidades familiares formadas de diversas formas, em que essa fidelidade não se aplica, por isso que eu deixei bem claro, que aqui a gente está falando de eficácia dentro do casamento, tá? Então, essa fidelidade recíproca no casamento, ela é exigível, sim. Aí vocês poderiam perguntar se existe o adultério virtual. Já que nós estamos no meio virtual, fica aí a questão do adultério virtual. É possível? Não é? Porque essa é uma norma social, é uma norma cultural, é uma norma moral. Que natureza de norma é essa? Primeira coisa. Segunda coisa é exatamente a questão da infidelidade virtual. Isso mantém-se? Não mantém-se? É claro que quando a gente falava de novela, a pessoa se apaixonou pelo ator. Quando você falava em carta, você falar em fidelidade era uma coisa muito distante. Hoje a gente tem mecanismos de aproximação. Eu ouso dizer que o mundo estaria numa situação muito pior, se não tivéssemos esses mecanismos que nos permitam dar uma palavra amiga a quem está num quadro depressivo, num momento caótico como o que nós vivemos hoje, né? Então, efetivamente, as pessoas se aproximam. O abraço pode ser virtual, o carinho, ele vem pela internet, mas ele vem, né? Você está assistindo, você está vendo o outro. Antes você ficava isolado, efetivamente. Hoje você liga a câmera e você vai para o FaceTime, você vai para um chat, você conversa. Você pode estar numa sala de estar com as pessoas que você gosta. Você clica na câmera do WhatsApp e adiciona mais que três amigos e conversa. Então, falar em infidelidade virtual como algo impossível fica complicado. O que a gente deveria dizer é se a fidelidade mudou de aspecto. Ela ficou adstrita a chamada fidelidade física ou a gente está falando da fidelidade moral, né? Se você falar da fidelidade física, me parece absolutamente tranquilo dizer que não há infidelidade virtual. Se depende da física, esse contato virtual não vai ultrapassar o limite do computador, por mais que as pessoas se esforçam de um lado e do outro, né? Diz que nós estamos tratando aqui. Mas, vá lá, né? A questão é a infidelidade moral, que aí afronta, no meu modo de entender, o dever de lealdade, né? Então, a gente tem que ser leal e transparente, mas é muito mais leal. Transparência hoje está com uma carga econômica e de princípio contratual muito grande. Então, vamos ficar com a lealdade, que é um princípio de caráter pessoal, né? Então, a lealdade, ela é exigível. E essa lealdade é justo a gente perguntar se essa lealdade moral está sendo cumprida ou descumprida. E aí sim, essa sensação de violação da lealdade, se isso daí implicaria numa infidelidade. Esse é um exercício mais interessante, inteligente, para a gente fazer aí com as estruturas de pensamento, né? Então, obviamente, o primeiro caso é que foi aqui em Campinas, né? Só para apimentar a situação, a conversa que eu estou tendo com os senhores. O primeiro caso de reconhecimento de infidelidade virtual foi na cidade de Campinas. E havia apenas contato pela internet, era na época do, deixa eu ver se eu não erro, porque também não fica tão feio assim, MSN, MSN, foi pelo MSN. Aí o marido descobriu e acusou de adultério e dizia que ela dava mais atenção para o computador do que para ele e a juíza interpretou desta forma também. Reconheceu a ocorrência do adultério, a perda do direito eventual a alimentos por parte da mulher, né? Da esposa. E terminou por isso mesmo, paramos por aí esse assunto. Então, ok? Afinal, estamos numa plataforma aberta. Com relação à vida em comum no domicílio conjugal, que é um dos outros deveres do conje, isso daqui não se trata de uma imposição do antigo débito conjugal, tá? Nem de se sujeitar a contatos sexuais, que isso fique bem claro. A ideia aqui da vida em comum no domicílio conjugal, essa vida em comum é a comunhão sexual também, mas essa vida em comum significa estar sob o mesmo teto. E hoje muitos casais não vivem sob o mesmo teto, eles se encontram, são casados, mas essa vida em comum no domicílio conjugal, a parte do domicílio conjugal está faltando bastante, a parte da vida em comum fica a critério de muitos, porque muitos estão vivendo na forma de casados como se solteiros estivessem, né? Cada um cuidando da sua vida e se reúnem à noite, ou se reúnem... Então, isso não é uma vida de casados, né? A ideia do casamento, a proposta do casamento é exatamente que se estabeleçam aí pontos de convergência, né? Então, um ponto de convergência do casamento, são os sonhos que vocês realizam, os planejamentos futuros, se é para cada um continuar fazendo tudo como fazia antes, então, isso daí não é casamento, né? Só para deixarmos isso claro, com relação à vida sexual ativa, obrigação de manutenção de relacionamento sexual, a gente tem que lembrar, dos vezes, da personalidade, da inviolabilidade do direito ao corpo, ao próprio corpo, né? E que a ausência da vida sexual nem sempre vai afetar a rigidez do casamento. Aí já falo como advogada na área de família, há um bom tempo, não são poucos os casais que vêm fazer o divórcio, e, na verdade, seria até caso de anulação, pela inexistência da manutenção da vida conjugal ou sexual. Mas, né? Esse é o tipo de situação que a gente não pode trabalhar ou tratar do tema. A imposição legal do dever de coabitação também é uma... De novo, a gente sempre cai, gente, naquela premissa que eu falei para vocês. É direito do Estado interferir, até que ponto? E que horas ele deve parar? Então, vou obrigar alguém, impor alguém um dever de coabitação? Se as pessoas decidirem de outra forma, eu sei que aí vocês vão falar, mas, para mim, você está vendo o casamento como um contrato. Gente, esse é um privilégio ótimo, né? De dar aula assim. Depois vão conhecer minhas canecas, minhas xícaras. Mas vamos lá. Uma das coisas interessantes, ou uma das coisas que eu acho complicadas nisso daí, não é interessante no bom sentido, é a questão de você querer impor. porque você não pode impor um dever legal de coabitação? E como é que nós vamos fazer? E se a outra pessoa não quiser? E se tiverem empregos distintos, em cidades distintas? Só por isso eles não estão casados. Eles infringiram. Então, esse aspecto contratual me parece muito claro, ainda que solene, me parece muito claro dentro do casamento. A mutua assistência, está aqui o inciso 3, que determina a mutua assistência. A mutua assistência, gente, vem oriunda aí do dever de solidariedade, né? Só me faltava, num momento como esse, um marido falar pra esposo, bem feito pra você que pegou o Covid, né? Ou bem feito pra você que resolveu ficar aí na casa da sua mãe, pelo amor de Deus, né? Ou ela falar pra ele, olha, bem feito pra você que perdeu o emprego, azar seu. Então, não tem azar seu. É a mutua assistência, é a solidariedade, é a obrigação que um tem, que não é nem obrigação, né, gente? Porque quando você ama, quando você quer bem, isso é uma obrigação. Então, esse desvelo, esse cuidado, isso daí vem de forma natural, né? Então, tá aí. Paramos por aqui, porque a questão do sustento, guarda e educação dos filhos vai nos exigir mais tempo e virá com mais um texto bem interessante sobre o tema. Senhores, antes de finalizar, quando a gente fala em respeito e consideração mútuos é pra ser levado a sério. E pra isso não precisa de casamento. Isso daí deveria ser uma regra geral. Eu fico muito aflita quando eu percebo que algumas regras precisam ser escritas, porque é sinal que o bom senso da humanidade tá retrocedendo. As pessoas não tão tendo o mínimo que se aguardaria num convívio minimamente salutar. O dever de respeito é um dever que todos nós temos, com qualquer colega. É o dever de não xingar. É o dever de não levantar a mão. É o dever de não ofender. De não chutar quando tá caído. Isso é o mínimo, né? A gente, infelizmente, em bares e restaurantes, quando nós íamos, logo voltaremos, a gente, às vezes, presencia cenas horrorosas de gente que se trata de uma forma absurda, de horrível, né? chamando de vaca, chamando de coisas piores por aí. É a forma de tratamento usual. Imagina quando estiverem brigando, né? Se essa é a forma usual, quando brigar, vai chamar do quê? Vai tacar o quê na pessoa, né? Então, mete a mão na cara de um, de outro, e a gente continua com aquelas antigas ditados, né? Nem sempre precisos, muitas vezes incorretos, como em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Vai deixar matar? Vai deixar ser espancado? Seja ele, seja ela? Não, né, senhores? O respeito deve existir, né? Se você não vai meter a colher, pelo menos, ligue para a polícia militar para que eles possam tomar alguma providência. Todos nós somos responsáveis pelas pessoas que nos circundam também, queiramos ou não, tá bom? Imagine isso dentro de um casamento. E esse respeito não fica só entre o casal, embora estejamos falando dos direitos e deveres dos cônjuges, também se manifesta em relação aos filhos, nem preciso dizer a respeito disso. Mas voltaremos a conversar no nosso próximo encontro na quinta-feira. Um abraço, senhoras e até mais.